Sem enrolação, vamos fazer uma análise aprofundada aqui das últimas três Copas do Mundo. Claramente isso não é um vídeo de tipo, já que a Copa só acontece de 4 em 4 anos. Mais um vídeo para você vai entender quais são as tendências de um campeonato e como esses padrões aqui se repetem. A gente vai juntar as três Copas um pouco aqui mais para frente do vídeo. Então vamos começar pela Copa de 2010. Tempo dos gols. Você consegue ver aqui claramente que menos de 10% dos gols foram marcados entre 0 e 15 minutos de jogo. Então isso daí é interessante para quem faz scalping no under no primeiro tempo. Eu acho bastante interessante. E também majoritariamente os gols são marcados no segundo tempo. 15% do minuto 46 a 60, 18% de 61 a 75 e 24% nos últimos 15 minutos de jogo. Também gols por tempo. Bastante interessante. Aqui no primeiro tempo saem 41% dos gols. Ou seja, quase 60% saem no segundo tempo. E aí também outro indicador aqui interessante é que 39% dos jogos terminam 0 a 0 na HT. O que quer dizer? Que 39% dos jogos na Copa de 2010 não teve nenhum gol marcado no primeiro tempo. Mas 13% apenas dos jogos terminaram 0 a 0 nos 90 minutos. Então você que gosta de trabalhar no over limit no segundo tempo pode ser um indicador bastante interessante. Aqui também a linha de gols. Qual é a linha de gols que mais se repete? Então 89% dos jogos tiveram pelo menos um gol. 62% tiveram pelo menos dois gols. E se você não entende esses termos aqui, over 0.5 HT, 0.5 FT, tem um vídeo aqui também explicando que é o dicionário das apostas. Ambas marcam para quem gosta de trabalhar BTTS, menos de 50%. E placares exatos. Para quem gosta de fazer dunting. Então você vê aqui claramente que na Copa de 2010 não foi uma Copa de grandes goleadas. Os placares que mais se repetiram foram placares. Ou empate 0 a 0, ou empate 1 a 1. Ou vitórias magras de apenas um gol de indiferença. Por mais que o mercado vá precificar algumas seleções com amplas favoritas, dificilmente essas seleções vão golear repetidamente. Agora vamos para a Copa de 2014 para ver se tem algo em comum. Também tem bastante coisa em comum aqui. Poucos gols são marcados de 0 a 15 minutos. Majoritariamente os gols são marcados nos últimos 15 minutos de jogo. E também aqui, você consegue ver aqui, 60% dos gols são marcados no segundo tempo. E no primeiro tempo, menos de 40%. 0 a 0 no HT, também 39%. E aqui já teve mais jogos 0 a 0. Na Copa de 2010, tiveram 13% dos jogos só que terminaram 0 a 0. E na Copa de 2014, 17% dos jogos terminaram 0 a 0. Aqui a linha de gols também se repete. A maioria teve pelo menos um gol. Depois, pelo menos dois gols. E acima de dois gols e meio, já começa a cair bem. Ambas marcam. Era 40 e poucos por cento. Agora está 50%. Placares. Aqui também, a grande maioria foram vitórias magras ou empates. 2 a 1, 0 a 0, 1 a 0, 0 a 1, 1 a 1. E aí você teve um 3 a 1 um pouco mais comum e 2 a 0 também um pouco mais comum. Mas é interessante que você vê que tem um comportamento parecido. Se a gente considerar a Copa de 2018, você também tem um negócio bem interessante. A maioria dos gols também são marcados nos últimos 15 minutos de jogo. Mas você tem aqui o segundo período mais marcado é dos 46 aos 60 minutos. Então já é um pouco diferente das últimas duas Copas que a gente analisou. Agora, quando a gente vê gols por tempo, também é bem parecido. 60% dos gols são marcados no segundo tempo e menos de 40% no primeiro tempo. E aí aqui, você já tem uma Copa um pouco mais over, digamos assim. 38% dos jogos que terminam no HT, terminam 0 a 0. Ou seja, sem nenhum gol no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, só 2% dos jogos terminaram 0 a 0 dentro dos 90 minutos. Então assim, para você que trabalhou over limit, entrando apenas no segundo tempo, desde que o primeiro tempo termine 0 a 0, você dificilmente não foi lucrativo aqui na Copa de 2018. E aqui linha de gols também bem parecido, né? A grande maioria com pelo menos um gol no jogo, depois um pouco mais de um gol e aí vai caindo, né? E também ambas marcam muito parecida com a Copa de 2014, 50%. Então uma odd acima de 2 no ambas marcam pode parecer bastante interessante. Quais são os placares exatos? Também bem parecido. 1 a 2, 0 a 1, 1 a 1, 2 a 0, 1 a 0. Vitórias magras, por mais que tenham seleções muito favoritas, a grande maioria dos resultados aqui se repetem aqui com vitórias magras de apenas um gol por diferença, né? E aí se a gente juntar as três Copas, o que a gente teria aqui de padrão? Vamos considerar. A maioria dos gols são marcados nos últimos 15 minutos de jogo, tá? Então nos últimos 15 minutos de jogo é onde acontece a maioria dos gols. Então para quem gosta de trabalhar remontada, para trabalhar over limit mais para o final do jogo, quando tem uma odd um pouco mais interessante, parece que tem valor, né? 2010, 2014, 2018, tem se mostrado isso. E para quem gosta de trabalhar under, também é bastante interessante no começo do jogo. Gols por tempo, também bem parecido. 60% de gols no segundo tempo e apenas 40% dos gols marcados foram no primeiro tempo. O primeiro tempo que termina 0 a 0, 38,5% e 0 a 0, dentro dos 90 minutos, apenas 10%, se a gente considerar as três Copas. A linha de gols, 92% dos jogos são 0,5 FT e aí depois vai caindo, obviamente, porque vai aumentando a quantidade de gols. Ambas marcam um percentual aqui de probabilidade de 48,3%, baseado nas últimas três Copas do Mundo, tá? E placares exatos aqui também bem parecido, né? 0 a 1, 2 a 1, 1 a 0, 1 a 1, 1 a 2, 0 a 0, 2 a 0. Então, são placares de vitórias magras, dificilmente você tem goleado. E aí, para quem trabalha em lei goleada, pode ser bastante interessante esse mercado aí, porque muitas seleções vão vir muito favoritas, mas as seleções menores devem se defender um pouco melhor. E aí, vamos ver aqui as oportunidades. Então, oportunidade de gols nos últimos 15 minutos de jogo. Obviamente, nas três Copas a gente viu que a maioria dos gols saem nos últimos 15 minutos de jogo. Outra oportunidade, oportunidade de scalping no início do jogo. Ou seja, se 11% dos gols são marcados, apenas 11% dos gols são marcados nos primeiros 15 minutos, então, para quem gosta de fazer aquela técnica de under no scalping no início do jogo, para pegar uma descida de odd em um jogo que está muito precificado o over, pode ser bastante interessante, né? Outra oportunidade, gols no limite do segundo tempo. Eu vim falando aqui na análise das últimas três Copas e aqui a estatística tem mostrado que é interessante gols no limite do segundo tempo, tá? Outra oportunidade, trabalhar no under 2,5 FT, né? Menos da metade dos jogos são over 2,5 FT. Então, para quem gosta de trabalhar under 2,5 FT, normalmente é a linha onde tem mais dinheiro no mercado, tá? E também tem a outra oportunidade aqui, para quem trabalha em Dante, no correto score, né? Quem coloca lá oito placares ou seis placares possíveis, dificilmente você vai perder dinheiro aqui. Obviamente, isso daqui não é uma regra, tá? Isso daí é uma tendência e aí você cabe a sua gestão para ver se isso faz sentido ou não. Eu achei bastante interessante aqui que se repetem placares bem parecidos e poucas goleadas, né? Então, para trabalhar lei goleada em vários jogos de seleções que devem estar com odds bem esmagadas, eu acho que pode ser bastante interessante. E aí a gente fez uma análise também do mata-mata, porque o mata-mata é praticamente uma outra Copa do Mundo. Todo mundo sabe que Copa do Mundo tem uma tendência de ser under, né? Porque as seleções mais fracas jogam fechadinhas, as seleções maiores pressionam e fica difícil de bloquear. E no mata-mata, normalmente é um jogo mais under. Então, a gente considerar aqui, ó, over 1.5 HT, né? Que teria menos de dois gols no primeiro tempo. Você tem aqui boa parte nas oitavas de final, cerca de 29%. Nas quartas de final, 17% apenas. Já na semifinal, 33%. E na final, ó, a maioria é jogo under. Só na Copa de 2018 que foi diferente, né? No primeiro tempo, né? E aí, se a gente considerar também a linha de gols over 0.5, over 1.5, over 2.5 FT, ele tem um comportamento um pouco diferente entre as fases, né? A tendência é que chegando na fase final, ele fique mais under, né? Porque os times vão tomando mais cuidado. Mas, entre as Copas, não dá pra gente cravar, falar, a oitava de final, normalmente, é over 2.5 FT. Quarta de final, normalmente, é 1.5 FT. Então, a gente sabe que isso daí tem uma dificuldade. Em breve, a gente vai compilar também, aqui no próximo slide, todas as fases de mata-mata pra entender quais são as oportunidades e os pontos de atenção. E aqui também é interessante a prorrogação, tá? Você começa a ver aqui que na Copa de 2014 teve muita prorrogação nas oitavas de final, nas outras já nem tanto. Na Copa, nas quartas de final, um a cada quatro jogos teve prorrogação, que foi um padrão, assim, bastante interessante aqui nas últimas três Copas. E na Copa, nas semifinais, na Copa de 2014 e 2018 foram exatamente iguais, em 2010, metade teve prorrogação e em 2010 nenhuma teve prorrogação. Na final, a grande maioria tem prorrogação. Só que a gente tá analisando apenas três Copas, né? São três jogos, né? Então, a gente prefere juntar toda a fase de mata-mata pra tentar entender quais são os cenários. Então, mata-mata geral, das oitavas de final, toda a fase eliminatória, das oitavas de final até a final, o que a gente pode dizer? Então, over 0.5 HT, 60% dos jogos tem pelo menos um gol no primeiro tempo, tá? E se de alguma forma a gente tá te ajudando, se inscreve porque isso ajuda a continuar fornecendo conteúdo gratuito aqui no YouTube, tá? E se você quer todo esse conteúdo aí na palma da sua mão, entra no grupo do Telegram, é de graça, você vai receber isso aí tudo tranquilo, em vez de ficar tirando print no YouTube, tá? Vamos lá, over 1.5 HT, só 27% dos jogos foram over 1.5 HT. Então, assim, pra quem gosta de trabalhar over, um pouco mais alavancado, cara, pode ser bastante difícil no primeiro tempo. E aí, over 0.5 HT, 93% dos jogos tiveram pelo menos um gol, né? A gente viu aqui, deixou muito claro que nas finais são jogos mais troncados, né? Mas, nos outros, nas outras fases eliminatórias, são jogos de mais gols. Over 1.5 FT, 71% dos jogos e over 2.5 FT, 47% dos jogos. Prorrogação, menos da metade dos jogos tiveram prorrogação. Então, pra quem gosta de trabalhar, leia o empate, eu acho que pode ser interessante, né? Então, vamos colocar aqui, oportunidades, trabalhar limite de gols no segundo tempo. Tanto no mata-mata, quanto na fase de grupos, tem se mostrado aqui bastante interessante. Scalp de under no primeiro tempo também tem se mostrado interessante, né? Porque você tem poucos jogos no primeiro tempo, sai mais de um gol. Então, se você trabalhar um scalping de under 2.5, scalping de under 3.5, dependendo do momento do jogo, você vai ter uma correção bastante interessante. Trabalhar a favor do empate, buscando prorrogação, dependendo da fase, dependendo da seleção, pode ser interessante. E também, o lay the draw, né? Contra o empate, porque prorrogação é menos da metade. Então, menos da metade dos jogos tem prorrogação. Ou seja, menos da metade dos jogos, termina com o vencedor. Então, o lay the draw pode parecer bastante interessante para você trabalhar. E agora, alguns pontos de atenção. Jogos precificados under demais, a Copa do Mundo, normalmente fase de mata-mata, normalmente finais. Se você pegar finais de jogo único, normalmente são jogos bem precificados under. Então, talvez você não tenha tanto valor para extrair no scalping do under. Fique de olho. Então, favoritos com odds baixas demais, né? Vamos supor que vai jogar Brasil e Costa Rica. Cara, a Costa Rica é um time ruim, historicamente não, é um time de tradição em Copa. Mas você sabe que já teve problema. São seleções que jogam a vida para um jogo. Então, fica bastante difícil de você cravar que o Brasil vai golear. Então, o Brasil deve estar com uma odds super baixa. Se o Brasil não marcar gol nos primeiros 20 minutos, a odds do Brasil vai lá para cima. E aí você vai começar a ficar pagando tique, né? E aí vai ter uma correção, tá? E jogos precificados over demais precisam de gols também logo no início. É a mesma coisa. Se vai jogar Argentina e Arábia Saudita, qual é a tendência? Que a Argentina ganhe com facilidade. Mas se a Argentina não marcar gol nos primeiros 20, 25 minutos, essa odds do over aí vai lá para o espaço. Então, assim, se você quer entrar no pré-live em over achando que vai ser um jogo fácil, cara, lembra das estatísticas aqui. Nem todos os jogos, a grande maioria dos jogos não são goleado. Então, fica de olho nisso daí. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike, tá? Segue a gente no Instagram, a gente vai continuar postando conteúdo aqui gratuito de bastante qualidade. Entra no nosso grupo do Telegram. Forte abraço. Até a próxima.